Varejo de alimentos. No nosso caderno didático, temos uma reportagem que, de acordo com a Abras, Associação Brasileira de Supermercados, o setor varejista de alimento no Brasil registrou receitas brutas de R$ 124 bilhões em 2006, representando um aumento de 4,8% sobre 2005. O setor varejista de alimentos no Brasil é altamente fragmentado. Todavia, apesar da consolidação dentro do setor varejista de alimentos, em 2006, as três maiores redes de supermercados representaram aproximadamente apenas 34,1% do setor varejista de alimentos em 2006. De acordo com a Abras, nossas vendas brutas representam 13,3% das vendas brutas de todo o setor varejista de alimentos em 2006. A presença estrangeira no setor varejista de alimentos brasileiro começou com a rede varejista líder na França, o Carrefour, que inaugurou seu primeiro hipermercado há 32 anos. Os pequenos e médios varejistas representam 65,9% do setor, segundo a Abras. Por esse motivo, o setor de varejo de alimentos é bastante competitivo. O setor brasileiro varejista de alimentos é essencialmente orientado para o crescimento, à medida que as margens do varejo são significativamente mais restritas do que aquelas de outros ramos de negócios. Somos, portanto, intrinsecamente dependentes das taxas de crescimento da população urbana do Brasil e de seus diferentes níveis de renda. Embora o custo de vida no Brasil seja menor em relação à América do Norte, à Europa Ocidental e ao Japão, a renda per capita no Brasil é substancialmente inferior. A classe A representa somente 6% da população urbana e a classe B representa 23% da população urbana. As classes C, D e E representam conjuntamente 71% de toda a população urbana. Em anos recentes, as classes C, D e E têm crescido, detendo agora o maior poder aquisitivo. Então, galera, vimos números, porcentagens, mas para você, o que é varejo de alimentos? O varejo de alimentos está presente em todo o mundo. Comprar alimentos é uma necessidade. Sempre haverá um número expressivo de clientes entrando e saindo das pequenas mercearias de bairro, feiras livres e supermercados. O varejo de alimentos pode ser agrupado na seguinte forma. Supermercado, hipermercado, pequenos estabelecimentos, lojas de conveniência, mercados de bairro. Exemplo. Um determinado mercado varejista comprou 500 morangos numa loja de atacado, por 50 centavos cada. Você desejou comer apenas 2 morangos. Portanto, vai ao mercado e paga R$ 1,00 por cada. Vejam. De um lado, um varejo que precisa atender aos anseios de um consumidor final exigente. E de outro, produtores que também precisam responder às demandas de um cliente igualmente exigente. O varejo. Interessante, pessoal. Mesmo com o avanço tecnológico, podemos usufruir do varejo de alimentos próximo da nossa casa. O famoso mercado de vizinhança. Os mercadinhos de bairro mantêm clientes fiéis em busca de acesso fácil, proximidade, opções de serviços e preços similares aos praticados por grandes redes. As compras de reposição, o pão do café da manhã e até o mercado de vizinhança, quando inesperadamente acaba algum produto em casa, a passada rápida no mercadinho ao lado de casa já se tornou um hábito na vida dos consumidores. É prático, o atendimento é caloroso, sem filas, geralmente encontrados em supermercados e hipermercados. Garanto que aí, próximo de sua casa, também tem um varejo de alimentos. Então, você também tem um mercado de vizinhança. Segundo Lodz e Foruta, dentro do segmento supermercadistas, os supermercados de vizinhança são os mais visitados. Conheceremos agora. São os pontos de venda mais visitados pelos consumidores da classe C, a maior parcela da população. Ademais, são responsáveis por grande parte da distribuição de alguns itens alimentícios. Por exemplo, estima-se que pelo menos 65% do volume de arroz seja vendido nesse formato de loja. A força do supermercado de vizinhança se encontra no fato de estar próximo ao mercado que atende, detectando a cultura local, conhecer seus consumidores, oferecendo facilmente atendimento personalizado, conhecer os gostos dos clientes e saber o que eles querem comprar, podendo suprir as lojas de produtos mais adequadas ao seu público. Satisfazer o desejo de conveniência na hora da compra, visto que, muitas vezes, o consumidor da classe C apresenta um perfil de compras fracionados e mais frequentes. O mercado de vizinhança tem uma arma poderosa contra as grandes redes, que é o conhecimento de hábitos de cada consumidor. Por isso, podem oferecer mais facilmente um atendimento personalizado, detectar a cultura local e, assim, conseguem suprir suas lojas com produtos e serviços mais adequados ao seu público. Uma parte dos mercados de bairros, vizinhança, por exemplo, entrega as compras do consumidor em casa, o trânsito com certeza é tranquilo, o que resulta em uma entrega rápida. A seguir, os pontos positivos e negativos do comércio varejista de alimentos. Te espero!